Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 o que você conhece, você não sabe, mas não lhe diz. Vamos, vamos lá. Eu vou falar que a gente está fazendo isso. Estamos fazendo isso. é que eu sei que eu acho que a vida de um o trei tem tudo ali Não, 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 não. Não sei se agora, eu estava fazendo uma boa complaintos que apenas se transforme a sua vida. Eu estou te preocupadovelmente. Olha que aconteceu quando o colégio está acontecendo. O que aconteceu? O que isso é? O que foi a nossa primeira prática? Então, nós todos nos reuniamos em classe. Nós nos reuniamos em classe. Eles falaram que uma madame em casa. O que nós nos reuniamos em sala de aula. Então, todos nos reuniamos em sala de aula. Nós nos reuniamos em sala de aula. Em sala de aula, em sala de aula. Isso é uma vez que eu estarei. Vamos lá. Isso é uma sala de aula. Os meus amigos falaram que elas falam. Então, me prayer e eu, hein? Eu não sou o que você já se lhe, eu já sou de lato. Então, eu sou sempre, eu sempre e sempre falo, se eu sou estudante, eu não sou a professora... Mas você não está começando aqui, não? Você já conheceu sempre, depois eu não consegui fazer de lato a falsa contra a tia. Ou seja, eu não sei. Sim, mas... Eu estou com a praia da casa, Você não está fazendo ela hoje, então por todo o cara que a gente está fazendo ela. Você e ele says ela está com a pala? ... ... ... ... Eu vou ser todos os vizinhos, todos os meus amigos tem que pedir um café, comer um café, comer um café. Você vai me dar um café? Vamos lá. Eu vou dar um café. Eu vou te dar um café. O que é que é isso? E aí, você já viu? Você já viu? Não. Não. Você tem que ver. Como ela? Agora, você vai ver. Ok. E aí, você já viu? Você já viu? Você já viu? E aí, você já viu? Já viu? Você já viu? A lấy. Não. E aí, você viu? E aí, você viu? Você viu? E aí? E aí? Você viu? Você viu? Amém. 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 I know the most. I'm pretty happy. Any idea? I'll take my hands first. I'll see you again today. Once you have arrived, we'll shout out the others. First in all, I'm 거죠. Obrigado. 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 O que é isso? Vamos lá para o próximo dia. Vamos lá para o próximo dia. Vamos lá para você. Como você quer dizer, eu estou a minha vida, eu estou a minha vida. Eu estou a minha vida, eu estou a minha vida, eu estou a minha vida. Amém. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Eu entendo o meu especialista, para cá. Você não vê o meu especialista o meu especialista? Não sabe como você vê o meu especialista em casa. Então, é que eu falei isso? Eu pui a minha especialista. Estou achando que você está chegando? Estou indo aqui? O que é isso? Vamos nos dar uma olhada. Vamos nos dar uma olhada. O que é isso? ... ... ... E aí, o que o que você está fazendo, é que você está fazendo? Ele gostou muito feliz de fazer isso. Eu gostei muito do dia antes. Então, eu quero gostar de fazer isso. Você quer gostar de fazer isso, inclusive? Se Deus gostar de fazer isso, porque você conseguiu? Eu gostei muito gostar em todo o trabalho. Eu gostei muito do dia do dia. Eu inteira para fazer isso porque você não sabe de dançar no coração. Seja que eu acho que é quem 감atou? E a qual é isso? Você conhece que... Você conhece a vida que você tem de mim? Eu conheço que você é a vida que você tem. Você tem de mim pouco. Você tem de mim salvadoras bem-vindo. Você não esquece? Você não esquece de que você tenha que que ele tenha, você disse que no mundo não conhece o que não há. Tomas, você diz que no mundo quer dizer... que você diz que no mundo quer dizer? Alona... Alona, você... Você não tem nada a ver. O que será que será? Eu estava pedindo de longe de você. Você tinha que ir para você? Eu não tinha medo. Não, mãe. Eu espero que você tenha conhecido. Você está falando, mãe? Eu vou falar de você. Você quer dizer que você está falando? Eu vou falar com você. Eu quero dizer o primeiro, o primeiro. O primeiro é o primeiro, eu me lembro. Eu sou muito feliz e o primeiro. Eu não conheço o primeiro. Eu não tenho nada. Eu quero agradecer você com você. Ele não está com medo. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele foi uma coisa que você fez um accidente. Eu vou ter uma coisa que você tem que ver. Eu vou ter cuidado. Você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre você. Eu estou falando sobre isso. Eu vou ver isso. Eu vou ver isso. Eu estou com você. Eu estou falando sobre isso. Em dê-me, Deus me desculpe, não? Deus me desculpe, Deus me desculpe? Deus te desculpe. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você disse? Deve ir atrás! Eu vou depois de você. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah olai! Ah Babá me Imanisha para tanto Muito obrigado Então você nunca estáφizes em arms Só assim 14 a� Se texture é basado pra você Salve muito A00 e aceita situação Isso é muito importante Aifa Bababa É eu vou dar minha organization então... eu estou comprando bi ANFUSO üll Pra mim disse a offert-se Ele conectou você quando você falou isto eu vou fazer ela Por que eu quero valer você Eu quero dizer Our scream vamos wicked I'll drod-se します NIA Música 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 A gente só me dá um dia, um dia, um dia. Um dia de novo, um dia, um dia, um dia. Mas, eu consegui ver, eu consegui ver. Então, eu consegui ver. E eu consegui ver, então, eu consegui ver como eu não consigo ver. Você está terminando? Não, não. Então, vá. Um dia, um dia, um dia. Senhor, eu vou te dar uma pergunta para você. Por favor, meu amigo, não há tempo para você. Por favor, meu amigo, não há tempo para a gente. Não há tempo para a gente. Isso, isso. Agora, vamos. O que é isso? 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 O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?